Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, acabei de abrir a concessionária aqui porque não tem ninguém trabalhando, então vai ser eu né, na raça, amor e paixão, amor e legal né Então vou deixar aquele like, compartilha, já não sei que vai ter uns descontos pra quem comprar aí Posso parar o carro aqui? Pode, tem uma vaga aí, do lado aí Lá no canto, mesmo nessas azuis aí, essas azuis aí pode ser Ô Indy, eu dei uma olhada ali no computador e não tem estoque não Ô ô, cuidado do carro aí irmão Acho que ele não tá vendo não Se ralar ele vai vender o táxi dele e o rim, mas junto Após, após o cara, o Hermano tá ali, o Hermano ali Tem um cara aí atrás aí, cuidado aí Ô Indy, não tem estoque lá o carro Não tem? Não tem, não tem E são quantas unidades? Rapaz, isso aí eu não sei informar, só acho que o gerente vai saber Mas eu dei uma olhada ali e não tem não Pelo carro, hein Muito obrigado, muito obrigado Deixa eu ir entrando ali, se o pessoal aparecer aí, ô Indy Só fala pra entrar ali Beleza, beleza Vamos entrar aqui, se aparecer alguém querendo comprar carro, alguma coisa Vai ter uns descontinhos, velho Demorou? Não tem ninguém trampando, mano Ninguém, 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 velho Então não vai ter que ser eu mesmo na raça aqui, né Eu falei que vai ter algum desconto Que aqui, quem comprar carro ou moto Provavelmente aparece alguns aí daqui a pouco Deixa eu checar aqui a lista de carros que eu posso estar pegando Aí já deixa seu like e se inscreve no canal também Se você não é inscrito Vire membro do canal, isso ajuda bastante Demorou? Vambora, vambora Eu tô em sequência do vídeo de ontem Aham, eu tenho, acho que é 10 mil ou alguma coisa Ô, Antônio, quero até eu ver com você aqui, vem cá Tá o que? Eu tô com 11 mil certinho Pra falar Qual a sala? Falar, pra falar pra aqui mesmo, ninguém tá ouvindo Qual o valor que você consegue fazer pra mim no... Nos caminhões de... Pra carregar... Carrega essa iguia, né? Caminhoneiro Pode escrever, mas qualquer um, qualquer um ali dos caminhões Posso ter um específico Do caminhoneiro, do caminhoneiro Tá, mas quase cegonhas Ele tá custando... 290 K 290? Deixa eu dar uma checada ali no computador ali, só um segundinho Ô, Tonhão, Tonhão Eu? Ah, sabe aquele veículo que tem aqui de 11 mil reais? Sei, sei, eu acho que sim Você não faz ele por 9.700, não? Então, eu vou dar uma checada pra você, é um sedã, você tá falando, né? É, isso aí mesmo É o carro mais barato que tem aqui, é esse de 11 mil, né? Hum, pode ser que sim, eu vou dar uma checada ali, eu sei de cabeça não Mas eu vou dar uma verificada ali, só pra dar esse desconto Só um segundinho aí que eu já volto Deixa eu dar uma verificada pro pessoal aqui Vou dar uma olhada no caminhão pro Indy O Indy, ele tá com aquela mente dele, que ele compra caminhão e revende, mano Pode dar certo pra ele, né, véi? E agora eu vou dar uma verificada nos carros aqui também, só um segundinho Deixa eu dar uma olhada no sedã aqui, porque o Indy, a gente vai ter que ir lá com ele lá pra dar uma olhada no caminhão, véi Só indo lá pra eu conferir É, a concessionária, cadê? Ô Indy, fica aqui no momento aqui que eu vou levar o rapaz ali até nos carros sedã ali Aí a gente depois vai lá ver os caminhões lá que você tá querendo Qual cara esse cara aqui? Não, o de branco aqui, o rapazinho Que isso aí, o colombiano, o maricota Tá vendo, ele tá tirando foto aí, ó, dá uma verificada aí É, vou pegar aqui, vai, vai, vai Aba a perna, irmão, aba a perna aí, perna Aba a perna, então vou enfiar lá no maraceteiro, irmão Pode sim, pode sim, entra aí Ah, porra, o cara é joelhado ali, mano Não é pra tanto assim não, não é pra tanto assim não Caralho, o cara meteu os joelhadas ali, véi Já entrou no carro desse antes? Nunca, quem dera, filho Não, é assim, tá trampando Se eu sou novo aqui na cidade, eu só tenho 10 mil e alguma coisa ali no banco Por isso que eu tô querendo o carro por 9,700 Vou dar uma verificada lá pro senhor Beleza Esse cara queima pneu, acho que dá conta desse carro na reta, né? Nunca Que é uma Ferrari Fiz um testezinho ali, chegou só a 430 400 km de chão que chegou? Tá ficando doido Isso aqui não é um carro, é um avião Quero alguma coisa aí, irmão? Só um segundo, deixa eu pedir pro segurança vir pra cá Já mandei mensagem pra ele aqui Fazer uma segurança pra nós aqui O cara tava rodeando É, nunca se sabe, né? Se o cara tá com boas intenções Exatamente Só deixa ele chegar aí Vendo esse carro a gente tá safe Nem a polícia pega nós, mas... Nunca? 420 por hora? Só o águia que consegue pegar a nossa Rapaz, se bobear nem ele Será? Hum, rapaz Acho que tá tranquilo, não tem ninguém aqui, véi Vamos dar uma olhadinha aqui E ele já tá sabendo também Deixa eu dar uma verificada aqui nesse carro Que você tá falando Ah, você chegou a olhar no aplicativo Qual o carro que você tava querendo? É, só um minuto aqui Deixa eu olhar aqui, rapidão Beleza, beleza Dá uma olhadinha que fica melhor Cara, se o carro tava perto do meu carro aqui Mas deixa eu fechar a porta aqui Fecha a porta Fecha Nossa, se fosse pro cara roubar Eu já tinha roubado, né? Cadê um índio? Pronto, fechei aqui a porta Deixa ele ver ali Que aí eu vejo pra ele mais ou menos Quanto é que eu posso estar fazendo pra ele, véi Cara, humilde aí, pô Um descontinho pro caro, né? Lógico que eu também não posso perder, né? Cara, eu ainda não depositei o dinheiro desse carro lá na concessionária, véi Eu falei que ia depositar, esqueci Depois tem que depositar, véi Senão vai ter, né? Preju na concessionária O nome do veículo é um Volkswagen É A-C-Roco A-C-Roco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro senhor S-C-Roco Ah, você viu ele em sedãs mesmo? Não, não foi em sedã, não Deixa eu olhar aqui Aí quebra, aí quebra, né, irmão Aí? Pô, aí você tá mentirando, né? Foi em carros compactos É, então tem que ir em outro lugar Entra aí Cara, vai vender carro? É, tem essa, hein, mano É assim, a gente vai pra um lado e vai pro outro Deixa eu ver aqui Onde tá carros compactos Deixa eu ver se é aqui Que eu não lembro de cabeça Carros... Carros compactos aqui Tá logo aqui perto, aqui? Uhum Ah, se fosse pra assaltar O segurança já tinha até deixado, né? Porque até agora É Se nós... Mano, esse carro aqui Depois que o segurança ia chegar Esse carro aqui, velho Ele... Você deixa só um pouquinho Bicho, já dá uma chicada monstra Vou dar uma chicada aqui Vou pular o muro aí Tá vendo? Posso tá fazendo pro senhor No valor... No valor de... Nove e seiscentos Pode ser Pode ser esse valor? Pode ser, pode ser Tranquilo, tranquilo Vamos ali pegar um... Olha no banco ali Tem que pegar um ar É bom que eu já pego o dinheiro também Engraçado Eu tenho que ir no banco Comprar o carro pra dar pro cara, velho Eu já vou e pego o meu dinheiro Você pega o dinheiro lá E a gente vai e faz a compra Ah, eu cheguei na cidade ontem Eu tô percebendo que ela é bem tranquila, né? Não tem movimento nas ruas Não, não Aqui é feriado eterno Pessoal aqui... Trabalha em casa Que... Vou te esperar aqui Vou pegar o dinheiro lá Beleza Eu não vou pegar o dinheiro não, mano Eu pego o dinheiro que ele vai coisar lá Agora que o índio responde Quer ver, ó Você tá me trolando Esse cara demorou cinquenta anos pra chegar, fi Vou botar o dinheiro no porta-luvas aí Beleza Vou colocar aqui só um minuto Olha aí se chegou aí o dinheiro A hora que você parar o carro aí Chegou, chegou sim Uhum Eu vou tá pedindo alguns documentos do senhor antes de tá comprando Só checar no meu celular aqui alguns dados que eu vou tá pedindo pro senhor Opa, tranquilo, é... Só pedir só o seu nome e seu RG Só pra não poder tá anotando aqui Beleza Dá certinho no seu nome lá Olha aí, Daniel Tranquilo? Não, tinha um carro aí seguindo nós Tava te chamando pra ir, você ficar aí dando uma escoltinha Era uma picape? Ah, não, era um... Um carro esportivo Ah, era um carro parecido com aquele colombiano que tava lá na concessionária Ele tá lembrado aí Ah, entendi, mas o colombiano não era não porque quando saíram o colombiano tava lá Ah, sim Ah, sim Mas se por carro era parecido Deixa eu preencher aqui no celular aqui os dados do senhor Aí, pronto, pronto É porque assim, já explicamos aqui de volta o seu RG Deixa eu tá pegando o carro do senhor aqui, só um segundo aí Ah, em média de... demora em média uns 10 a 15 minutos O senhor já pode ir lá na garagem e tá retirando o seu carro, tranquilo? Até a cegonha eu levar pra lá Sim, senhor Carreio um pouco nervoso, né? Se eu deixar o pé gordo em cima da acelerador aqui já era O ruim que eu vou vender o carro pros caras Aí eu acabo... Deixando a loja lá vazia, né, velho? Aí, irmão, deixa eu ser aqui Muito obrigado pela compra aí Agradeço, senhor Boa tarde Boa tarde pro senhor aí Vambora, vambora lá, voltar pra concessionária Ah, só dá uma passadinha lá antes Aí depois eu vou lá no negócio do caminhão Pra ver o negócio pro índio lá Quanto é que tá... Como é que eu posso fazer pra ele, velho? A tabela tá falando que é 290, velho Vamos ver quanto é que eu posso baixar pra ele Parei meu carro Que eu ouvi sirene de polícia, tio Ah, irmão Um dos dois tá querendo comprar algum veículo? Eu tô querendo, irmão Atende ele primeiro, irmão O meu é longo, irmão Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bora ali, irmão Beleza Qual carro que o senhor tá precisando aí? Então, mano Tô querendo saber qual é o desconto que você vai dar nos carros aí Então, mas depende do carro que o senhor tá querendo E quanto de desconto você consegue dar no Ford Falcon? Ford Falcon? Só dá uma olhadinha aqui no computador Só pode entrar aí se quiser Rapaz, no meu computador aqui Eu não achei ele não Deixa eu dar uma olhadinha aqui No histórico da loja Eu sei, desse preço dele lá no aplicativo Eu sei quanto que ele tá Quanto é que ele tá lá no aplicativo? Tá 22 22 22 mil? Isso É estranho que no meu aplicativo eu não achei ele no computador aqui Será que não atualizou, não? Calma aí Ele tá no... Ele é o primeiro dos Muscles lá no aplicativo Deixa eu dar uma olhadinha Ford Falcon A gente vai ter que ir ali na concessora No depósito ali Pra dar uma conferida lá No valor Pode ficar aqui o senhor Eu vou lá dar uma olhada rapidão Eu já volto aqui com o valor pro senhor Tranquilo, só um segundo Opa Opa Só um segundinho senhor Mocha Tudo bem, sem problema O senhor é vendedor aqui? Exatamente Já voltei já tendo senhor Sem problema Eu tô sozinho no momento Tem problema nenhum Calma aí Mas alguém vai querer algum carro Muscle? Não Não sei se quiser O carro que o senhor tá querendo é o Muscle? O carro que o senhor tá querendo é o Muscle? O Muscle não é aqui? Os Muscle não é aqui? Nessa... Gosta ou não? Não, é que de vez em quando o pessoal Deixa também alguns outros carros aqui Posso dar conferida também Só um segundo É que eu fui ali fora só conversar com o pessoal É, porque o último veículo que eu comprei O Muscle saia direto aqui da concessionária Não saia lá direto Não saia do galpão Então O Ford Falcon, cara Posso estar fazendo pro senhor hoje Por 21 21 só? Exatamente 21 Com um descontinho pro senhor Se eu quiser A gente pode preste o papelado ali Não entendi É o que? Eu tô dando problema de cabeça aqui Eu tô voltando Tranquilo, tranquilo O cara tá com problema mental lá, velho Qual o carro que o senhor tá precisando aí? Ilsa Exatamente Exatamente É uma Chevrolet Silverado Uma caminhonete Ah, uma Silverado? Só um segundinho Vou dar uma verificada no computador aqui Silverado E o senhor? Tá precisando de algum veículo? Aqui eu comprei um carro aí Com o vendedor de vocês, o Rafael E eu já tô um pouco meio que enjoado Esse carro aí Que eu tava revendendo ele aí Ah, então A gente não tá comprando o veículo no momento não, senhor Ah, não Tranquilo Tranquilo? Tranquilo Aí eu vou recomendar o senhor Pra tentar vender no Alien X Aí que tem bastante pessoal Vendo comprar Vou anunciar aí Obrigado aí, senhor Obrigado, Rafael É, o cara tá querendo O cara tá querendo Silverado 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 Deixa eu olhar no computadorzinho aqui Pra ver que Como que é esse Silverado 110 mil a Silverado tá ali Deixa eu ver quanto é que eu posso dar de desconto pra ele aqui Cara, Chevrolet Silverado Como é que eu vou fazer? Ele tá 110 Eu posso dar um descontinho pra ele Amigo Posso fazer um descontinho pro senhor Por 103 mil 103 mil? Exatamente Dá aí uns 7 mil de desconto aí no senhor Pagando a vista Se o senhor quiser A gente pode preencher a papelada ali agora É Vamos aí, vamos aí É a custom Silverado e custom Exatamente Precisando de um veículo Eu sou mecânico, rapaz Aí a gente gosta de veículo pra modificar mesmo Exato Esse é o carro certo O senhor tá querendo É, então Eu tenho um Dodding Charlie Que tá ali fora também Entendi Ah, e agora eu queria uma caminhonetinha Pra fazer Pra participar dos eventos aqui da cidade Então, aí já tem um descontinho Aí, ó Ela vai de 110 pra 103 Sete e quatro Se eu ver Pode ser Eu vou fechar Vamos fechar Ver se tem disponível aí Deixa eu dar uma checada Aí a gente fecha o contrato É, por favor Exatamente Que tá aqui no sistema Que tem ainda mesmo Vou dar uma checada Ver se tá disponível Só um segundo Certo Deixa eu ver se tá disponível, guys É porque Tem carros que não dá pra comprar Que tá fora de estoque É, realmente tá fora de estoque esse carro, velho Então, amigo Eu dou uma checada ali No computador E realmente tá fora de estoque Esse Verato hoje Não tá tendo? Não Tem previsão aí, chefe? Então, a gente já fez uma encomenda Provavelmente Em menos de uma semana Deve chegar aí já É que saiu bastante esse carro Aí a gente teve que pedir mais uma demanda, né? Então demora mais ou menos uma semana Pra tá chegando aí Ah, entendi É que eu queria que ele Tá com ele pronto aí Antes da próxima Próximo evento, né? Entendi Esperar aí Esperar chegar Ou então vou ver se ele É, porque agora não depende mais de mim, né? Já tá pago Já tá chegando O negócio aqui Tem que esperar chegar mesmo Certo E o Nissan Skyline Você sabe aí Se tem disponível Eu posso dar uma verificada no computador ali Só um segundinho também Por favor Tem cafezinho aí, chefe? Ah, pá, tem sim ali, ó No cantinho ali, ó Então é uma máquina de café Você pode estar pegando lá Certo Vou verificar aí, por gentileza Muito obrigado, valeu Skyline Provavelmente também está fora de estoque Deixa eu dar uma olhadinha aqui Também está fora de estoque esse Skyline Exatamente Também está fora de estoque no momento Skyline Skyline Tudo bem, senhor Qual que é o nome do senhor? É, Tonhão Qualquer coisa o senhor pode estar Voltando aí Daqui uns 3 a 4 dias Para estar verificando isso Tudo bem, então, senhor Tonhão Obrigado aí pela atenção Vou esperar sair Chegar os veículos no estoque Muito obrigado Obrigado, senhor Obrigado Deixa eu vir aqui com o cara aqui Voltei aqui já Opa, tranquilo Deixa eu lembrar aqui Qual o carro que o senhor falou a mim Foi o Falcon, né? Foi o Falcon, né? Mas o valor não dá para me pegar ainda não E a Mercedes W114 Mercedes W114 Deixa eu dar uma verificada para o senhor aqui Caraca, velho É isso aí, mano Vocês querem que eu faça o vídeo vendendo as paradas? Estou vendendo, mano Estou na hora que você tem um monte de corte Mas vou verificar aqui os carros Então, cidadão A Mercedes que você falou A W114, né? Você falou? Isso Então, ela Eu posso estar tentando Valer para o senhor Na faixa dos 13 Ah, vou querer ela então Vai querer ela então? Tranquilo Faz o seguinte Me espera aqui Que eu vou lá em cima Pegando a papelada do carro Aí eu já volto aqui Pra gente estar fechando isso Tranquilo? Beleza Aí tem que pegar o dinheiro na mão? Como é que faz? É, faz o seguinte Vai lá pegar o dinheiro lá Que eu vou... Aí você me espera aqui Aí eu já trago já as documentações Tudo certinho, beleza? Beleza Vou lá no banco pegar o dinheiro Ô Índio Toma conta aí Já volta aí Cuidado aí, cara Qual a cidade? Tranquilo Essa cadeira doida aí, velho Ah, porra Nossa Tira a cadeira aí, Índio Faz o favor Tá Você viu? Ixi, perdi a chave do táxi Ô, Sintonhão Sabe como é que faz Pra eu abrir o táxi aqui? Eu perdi a chave dele Rapaz Tinha um mecânico E agora, mano Acho que só ele, hein Porra Ih, quebrou pra mim também Vou ter que pegar a Mercedes Zinha pro cara ali A Mercedes Já vi já mais ou menos O que eu vou fazer, mano Eu já deixo os caras Tá tudo ali mesmo Porque eu vou lá e compro E passo só a chave pros caras Fica mais fácil Do que eu ter que levar o cara Lá pro local, né Safe do safe, mano Não tem polícia nenhuma não, né, mano Tranquilo, tranquilo Só tem que parar aqui E pegar a grana Pra comprar o carro pra ele Vou conseguir vender pra ele por 13 13 tá safe Bora lá pegar o carro Tá lá em sedã É da onde que a gente foi aquela hora Lá em sedã É lá que tá o carrinho Que ele tá querendo Aquilo ali é polícia ou não? Não, não, não Esse carro aqui chama muita atenção, velho Por isso que eu for vender carro Eu vou pegar um carrinho Aquele mais simples meu lá Que acho que fica de boa, né, mano Isso aqui chama muita atenção Aí cheguei aqui no local Deixa eu pegar o carrinho Pegar a chave do carro pro cara aqui Que aí a ceguinha já vai entregar lá pra ele De boa Concessionária Aqui ó, a mercedona pra ele Ó, 13 mil, mano Tá safe, mano Ficar muito tempo parado aqui não Porque ele é muito safe também não, né Vamos voltar pra lá Acabei de pegar a chave pra ele ali Rapaz, esse carro é muito nervoso, mano Que isso, jovem Já tô chegando aqui na parada, velho Já cheguei já na concessionária, mano Ele é bom pra isso também, né Vendeu, vende rápido as paradas aqui, velho Concessionária daqui do Tonhão tá mal-assombrada, viu Que que é, mano É que tem que chamar o pai do que é feito aí, velho Cheguei, mano, cheguei Vamos fazer isso aqui, rapaz Tem alguma coisa aqui chamando o índio, viu, Tonhão Ninguém consegue enxergar, hein Tá mal-assombrado isso aqui, viu Tá o índio ali, porra Tá doida, hein Não, é porque tem alguma avó chamando o índio Ah, deve ser parente aí Cheguei, vamos fazer a papelada aqui Deixa eu tá preenchendo algumas coisinhas aqui Que eu vou tá pedindo o RG e o documento do senhor aqui Aí, correto Só pedi o RG do senhor com o nome Identidade Pode pegar aqui Muito obrigado, hein É, Robert Banner É isso? Banner, isso Banner, correto 537 TTT Aqui, ó Devolver de volta aqui Aí você vai botar fazendo o pagamento aí Fazendo Dos 13 mil Eu já vou tá passando a chave pro senhor E a documentação Aí, muito obrigado aqui Vou te passar aqui a documentação aqui, ó Só pedir pro senhor botar digital nesse papelzinho que tá aqui em cima Só pra tá confirmando aqui A identidade Correto Pra pegar o papel E tomar a chave aqui do senhor Beleza Nada Fala aí, fala aí Mas o carro vem direto Vambora Eu tinha até falado com o Tonhão Ele foi Ah, Rafa, aí Ele ia te passar o meu contato pra você poder falar comigo aí Ele disse que ia deixar uma vaga reservada aí pra mim Não, deixar a vaga não Tipo, não Ele não falou Falei pra você entrar em contato com ele e ele fazer uma entrevista com você Foi isso Então, já foram preenchidas ontem, tá ligado? Não tem o que fazer Foi mal Mas o pessoal que tinha pra ser contratado já foi Aí fica aí Deixa só o currículo aí Que provavelmente alguém vai rodar daqui a pouco também Que você roda Tá pra sair a vaga aí Aí Você pode entrar nessa aí Só deixa o currículo aí com o Rafael aí Deixa eu ver se tem mais alguém ali fora que eu compro o veículo Só um segundo Beleza Deixa eu ver aqui se tem mais alguém Acho que tem um cara aqui, né? Que tá querendo comprar Vazou, vazou Acho que foi isso por hoje, hein A gente conseguiu vender alguns carros E esse aí É o cara que tá querendo comprar outro carro Eu não sei, velho Deixa eu ver se ele tá querendo comprar carro esse aí Vamos ver Chegou derrubando as paradas É isso aí, mano Quero comprar algum carro aí, cidadão? Não, não, não Eu vi atender o cara aqui Só pra dizer Ah, filho Ah, sim Tranquilo, tranquilo Pode atender ele aí Que... Eu perdi a chave do táxi aqui Então, pô A nossa mecânica Então isso aí, guys Espero que você tenha gostado do vídeo Vendemos alguns carrinhos aí Tivemos lucros Tivemos lucrozinho, velho Vendemos aquele carro pro rapaz ali primeiro Depois vendemos pra um outro Depois vendemos pra um outro E o outro que quer comprar Vazou Acho que era o colombiano lá Então espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Gosta desse tipo de vídeo É nóis Fui Música 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 Música